Olha essa notícia, e vocês vão ver o vídeo. O suplente de vereador da cidade gaúcha de Santa Maria, Josias de Oliveira Martins, que é do Partido Progressista, do PP, registrou um boletim de ocorrência contra uma militante do PT, Partido dos Trabalhadores, por injúria racial durante ato eleitoral no último final de semana. Em vídeo divulgado pelo próprio político, quando a carreata passava em frente ao comitê eleitoral do PT, a mulher gesticula, mostra a branquitude da pele e diz o seguinte, olha a cor da tua pele. Em seguida, ela balança a cabeça em sinal de reprovação por conta da presença de Martins na campanha da oposição. A Secretaria Municipal de Combate ao Racismo do PT, de Santa Maria, emitiu uma nota de repúdio contra os ataques ao vereador do PP, mas acusou o lado adversário de tentar usar o caso isolado para fins eleitoreiros. Tá aí, olha o vídeo. Mais uma vez, roda o vídeo aí, alemão. Olha aí, tem como pôr o som? Não dá para ouvir, né? Não dá para ouvir. Mas olha o gesto dela aí. É, só dá para ouvir com fone de ouvido numa análise. Mas tá aí, ó. Ela faz, ó. Tá aí, tá escrito aí, Geisiane. Começa com você. Bom, vamos lá. É porque ela é muito bonita, né? Volta na mulher aí. Vamos espinafar essa mulher. Pausa aí, pausa aí. Agora corta, faz um pipe com a Geisiane. Faz um pipe com a Geisiane. Eu quero essa mulher do lado da Geisiane do outro. Dá para fazer? Aí, ó. Deixa congela aí, ó. Isso, deixa ela aí. Agora põe a Geisiane do lado dela. Tem como? Tá muito bem. Vocês lembram do Zorra Total? Que tinha aquela mulher que fazia assim, né? Janete, minha amiga. Sabe aquela que fazia assim, né? Ai, Janete, como você fazia tudo. Aí, bom. Você olha aí, ó. Isso, dá um zoom. Olha, bom. Dá um zoom. É assim. Aí você tá na balada. Quem é que você vai chegar na balada? Eu sou muito mais da Geisiane. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Mas olha só que interessante, né? Ela faz ali, embora a gente não consiga escutar o que ela diz, e ela fala para ele assim, olha a cor da tua pele. Por isso que ela tá gesticulando desse modo, olha a cor da tua pele. O que ela quer dizer com isso? Que por ser negro, pelo único e exclusivo fato do cara não ser branco, dos olhos claros, cabelo liso, escorrido, loirão, ele não tem que estar ocupando o cargo de candidato a prefeitura da cidade. É simples assim. É simples assim. E é assim que a esquerda pensa. É isso que a esquerda inteira pensa do negro. Ela só não pensa isso quando o negro cede às ideias da esquerda, porque aí ele se torna um instrumento para a dominação marxista. Eles nunca estão preocupados com o racismo em si. A prova é tanto que o racismo segue acontecendo, inclusive, de uma militante do PT. A Janete. Mas a questão é, até que ponto o negro vai ser o meu instrumento para que eu manipule ele, para que as minhas ideias marxistas triunfem? Ontem mesmo eu estava falando no meu Instagram a respeito da... Sabe o que o Clodovil fazia quando ele olhava essas coisas? O Clodovil olhava e falava assim, meu amor, você é feia. Quando o Clodovil não queria encerrar o assunto, ele falava assim, meu amor, você é feia. Você lembra o dia que ele falou isso dentro do congresso e a mulher ficou assim, enlouquecida e ele falou assim, mas eu não posso fazer. E quando ele queria encerrar a conversa, ele falava, meu amor, você é feia. Isso aí, era o Clodovil. Mas olha que interessante, ontem mesmo eu falava a respeito do que a esquerda chama de representatividade e eu mencionei o exemplo da professora Jamila Ribeiro, que tem muita proximidade com esses partidos, PT, pessoal e essa galera toda. A premissa é boa. Olha, existem pessoas que têm uma ideia pejorativa em relação à pessoa negra, sei lá, preto fede, preto é burro, preto é criminoso, alguma coisa nesse sentido. Então, como o ser humano sempre está vislumbrando simbologia e imaginário, logo vamos preencher essa simbologia, esse imaginário com imagens positivas, estereótipos positivos em relação à população negra. A grande questão é que não é isso na prática que eles querem. Eles não querem que a população negra tenha ascensão social. Eles querem que cargos estratégicos sejam ocupados por pessoas negras que sejam marxistas para que o projeto de poder marxista passe pela frente. Esse é o excelente exemplo. Tipo Silvinho. Tipo Silvinho. Bom, eu seria um exemplo de representatividade, por que não? É que você não está na senzala ideológica. Pois é, você seria um exemplo de representatividade, por que não? Porque eu sou homofóbico, eu tenho homofobia internalizada, segundo o João Luiz. Eu tenho racismo internalizado, segundo o processo que eu recebo. Trabalhamos num veículo de comunicação, num horário... Somos a maior audiência da tarde. A maior audiência. É, mas o momento está meio vagabundo essa audiência esses dias. A gente coloca a maior audiência da tarde e isso prova que nós temos capacidade de fazer esse programa. E aí, a esquerda olha para isso e não enxerga isso como representatividade. Mas o mais interessante é que o PT fez uma nota de repúdio em relação a esse ato e falou o seguinte. É, que esse caso, na verdade, é um caso isolado. E aí eu achei curioso, um caso isolado. Aí eu lembrei, sabe, do que? Só de duas falas do Lula, do Lula. Só duas falas do Lula, o maior petista que a gente já teve nesse país. Que a primeira é uma que ele fez num evento em São Bernardo do Campo, no começo desse ano, que ele fala assim, uma afrodescendente assim gosta de um batuque, gosta de um tambor para as meninas negras que estavam lá, falando que essas pessoas negras gostam somente do tambor. E eu resgatei também, me lembrei daquela fala que ele fez para indígenas. Vocês lembram disso, no mês passado? Que uma senhora... Vai, que está muito longa. Levantou para falar a respeito. E ele quase bateu. Então, assim, o maior líder do PT tem constantemente falas racistas. Então, não venham me dizer que isso é um caso isolado. Ele quase bateu na Anância da aldeia. Agora, só para continuar rodando isso aqui, caso isolado. Colado.